Vai lá Você está sendo rastreado por equipe inimiga. Olho aberto Nooooooooooooooo Tantarantan Tantarantan O cara está ali em, na casa Fica viva se der Tem um monte de gente na casa, não vai dar Pega esse busca por suprimentos aí Às vezes dá perto Ixi, não Vou ficar aqui, calma Vai aqui, tirei Você vai fazer Às vezes tem alguma coisa, né Se desce perto a gente voltava Pegava a Ah, que parada, né Tá Cai no nosso canto aqui, hein Pera aí Nossa, você é louco Sua pistolinha Me engoliu A pistolinha me engoliu, mano Já se aproximando Não dá pra pegar, cara Existe Fica aqui Tem muito cara lá DXCR hostil na sua O O que é que é que é que é? Tem um colete aqui, ó. Opa, não vem, é DMT marcada para a Zona Segura. B-Zone, né? Vai, B-Zone. Tem outra coisa aqui. Vou botar aqui. Atação. O tempo do contrato expirou. Baixar armas. Atação. Atação. Colete. 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 Olha, caiu aqui, sim. Peguei uma taxa de habilidade aqui para nós. Puts. Também chegou? Não, peguei tofu, peguei e comprei colete normal. Colete. Ah, beleza. Mas vou deixar aqui que eu também estou fuso. Se precisar, eu vou largar. Boa, boa. Melhor. Estamos vivos? Vamos entrar por aquele túnel lá de novo que a gente já tinha visto. Bora. Não! Você é a motorista. Ih, está todo mundo sentado aqui. Olha o guys. Caralho, me perdi. É aí mesmo. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. É que você estava na minha frente. Eu achei que era você que estava na minha frente, mas não deu. Peguei uma facinha na mão. Se liga, ele vai dar uma facada. Ai, que legal. Ele não bate com a arma, ele vai dar uma facada. Será que dá para a gente sair daqui depois? É, vai. Vai daqui, abrir, perder um pouquinho e vai. Ah, meu Deus. Acidinha, base. Nossa, velho. Vou aguentar osso. Não sei que vem. Dá para entrar aqui, ó. Marcando a localização do alvo. Cara, tem que ir por dentro. Tem que ir por dentro ou por fora? Tem que ir por dentro ou por fora? Por fora, eu acho. Tem que entrar naquela casa ali. Tem cara saindo ali. Entrou para o local. Você viu? Ali, ó. Contato à frente. Por baixo, por baixo. Vamos lá. Aí, estamos dentro. Opa. Aqui ele está safe. Vamos subir aqui? Sobe um. Esse cara está na casa do lado aí. Dá para subir mais uma. Dá para subir mais uma. Estamos safe aqui, ó. Caiu aqui dentro. Caiu com a gente. Caiu com a gente. Cris, caiu com a gente aqui, eu acho. Cris, caiu com a gente aqui, eu acho. Uhum. Sobe fogo aqui. Foi eu? Olha, tomei um tiro. Não sei de quem. O cara passou aqui. Coordenadas marcadas. Já chegando. Agora está. A zona segura está longe daqui. Muito bem. Ah, está gozado. Manzando fragmentação. O cara está dentro da boca do guys, mano. Não vai matar porra de ninguém. Vai morrer, idiota. Serrela, serrela, serrela. Preciso de primeiro socorro. Ai, será que vai dar? Não vai dar, não. Só restam cinco. Serrela, serrela, serrela. Essa foi perto demais. Me acertaram. O cara não vai ser esquerda. Serrela. Ai, não dá, não dá para serrela. Ai, Jesus. Não dá para serre. Estou de volta. Eu sou o C proscuplete. Que eu me tivesse managers que o cara deu agora. Você não vai ter nada. Você não pode fazer nadaeches? Você não pode ter nadaелен. Acha que a gente está na safe, mano. Andou muito rápido, na verdade É, então Mas teve cara que me finalizou Só pra poder Pegar aqui, mano É, eu vi ali Pegar aqui Procurem um aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em breve Acho que a lógica desses caras é tipo Ah, tô morto, tô fodido, vou ganhar uma kill a mais Vou levar alguém aqui Vou garantir uma kill Tá matido Soldado inimigo a cabine Deixe o volante comigo A brincadeira acabou Você tá indo pro Warzone Ô, domingo eu vou jogar Airsoft, mano Da hora, hein Mano, tem... Tô preocupado Tem uns 70 negros pra jogar Essa porra Que isso? Um monte de cara de clã, sabe, mano? Com o nome de clã Cara profissa já, velho Tudo com equipamento próprio De clicar, não, né? Ah, muita gente, hein? É o Douglas O Aurora tá aí, mano Não, eu vou dar de máscara Eu vou ver tudo Com seu logo solitário Depois quando eu tomo uma batida do Bumbo cantando A gente marca um Ah, com certeza, mano Você vai no lugar que você aluga? Então, eu vou alugar o equipamento Mas eu... Todo equipamento assim de proteção eu tenho, né? Capacete... Ah, não Soltava os coletiantes no chão, mano Não tinha Vou atravessar a rua Bora, cuidado Olha pros dois lados, hein É, é importante Aqui tá um ativo mesmo Vem cá Alguém precisa de blindagem corporal? Suprimentos localizados Assegurar a posição Objetivos atualizados Vá até a próxima localização Objetivos atualizados Vá até a próxima localização Vocês estão com tudo coletando já? Eu tô Ah, vou pegar aquele lá Objetivo primário realizado Alguém precisa de blindagem encontrarás? Opa, tô no ar Caixa de armamento indo até você Mande inimigo acima Ó, dinheiro Dinheiro vivo É rublo pra caralho Quer soltar já? Se quiser pra gente Vande aliado acima Começando uma redura de nadar Saindo Marcando a localização do alvo Vem cá chegando Ó, esses caras tão perto Saindo Ali ó Movimento aqui O inimigo perdeu o seu rastro Você tá salvo Olhou pra mim Todos os aliados Pra zona segura Ataque de dispersão Inimigo iminente Ataque de dispersão Aqui ó Nesse andar aqui ó Tentei um metro Tá aqui Ah, aqui ó Puta, que desculpou, mano Ah, eu pergunto É minha missão Eles vieram por tudo Mas a gente vai acessar Isso é pra vocês aí ó Tão roubando aqui um do outro aí Já veio aqui Mandei no Instagram Não, foi meio besta Eu fui entrando Desculpa, Léo Prepare-se A gente vai mobilizar daqui a pouco Acho que o olhar ficou mudo pra mim Não, não, não A gente vai pegar a cerveja Mortar Vocês me encheram Me encheram esse toque aí É Só brama agora Falou que isso Você continuou tomando Rackbull? Rackbull? É Não, é Não, é Rackbull Não, é Não, é Não, porque é Rackbull É um Que time Fica quieto pra não perder a amizade Pra não perder a amizade A brincadeira acabou Você tá indo com o forjota Que filha da mãe Só pra saber Sei lá Nossa mãe Acho que ela é agora Nossa, como eu fui ingênuo agora Tá tudo na merda Tá acertando Mas o time tá bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bora time Bora Bora Eu perco os amiguinhos Mas não perco a perda não Tá certo Você tem permissão de atacar todos os álbuns Trinor plantado Através da rua Colocar Sempre olhando pros dois lados É, tem que olhar Mas não dá ruim Já temos dinheiro Caramba Peraí que ainda dá pra fazer mais uma limpa aqui embaixo Boa mano, peguei um Vant Boa Vou soltar ele Vant aliado acima Começando uma retura de radar A grana é nossa Não vai muito longe Não Tá suave a região É bom hein Dá pra comprar um Vant ainda Ah não, um Vant não A caixa de armamento aliada chegando Vergonha velho, já morri por causa disso velho Já morri porque deu essa travadinha Ah sim Ah já, não, direta Também Foda Peguei a caçada ali Pode ir, pode ir Opa Derrubei Ó, os outros estão ali na frente Vem cá chegando Alvo da caçada identificado Enterra ele Eu só dando o som de lutar Vamo voar Caralho Não sei nem de onde eu tomei velho Aí caramba Não, porque ele escorregou num bagulho E não me finalizou Zona segura Alguém precisa de blindagem corporal? Ah, tá aqui Baixo, tá ali, demarcado Alto da caçada derrubado Ó, vamo matar o outro, vamo matar o outro Vant inimigo acima Me finalizou Outro time chegando aí, mano Vou tentar ficar vivo lá Ah, aquele estatua aí, né? Ah, droga Sete segundos, sete segundos, seis segundos Cinco segundos Vai, colete Cá chegando Nova zona segura localizada Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando Só resta 25 Mantenha um bom trabalho Ele tá pegando um monte Tá pegando um monte Ele falou que já entrou em vez Agora ele colocou a equipe de cabeça Ele falou que já entrou em vez Não, cara... Move em mim! O que é isso? O que é isso? a conta chegando muito caro aqui para são os mesmos a gente está sentindo abortar contrato e aí é assim movendo brindagem é que é o soldado inimigo a caminho e nós está descendo outro aqui beleza eu acho que descer na casa em cima e aí e aí e aí e aí e aí Tô passando atrás de você, Leon. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Tô passando atrás de mim. Atenção ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. E atenção! Muito bem. Não, não, não. Muito bem. Atenção ativada. Vamos ter que ir por fora, hein? Vamos. Tem colete, Cris? Eu tenho dois aqui, Cris. Já achei, já achei. Desgraça de mapa. Mercado, Mercado, Mercado. Mercado, Mercado, Mercado. Dá sobra, dá sobra. Dá sobra, dá sobra. Tô com oito aqui, acho que não precisa não. Comprar outro Vants ou um ataque, sei lá. Ó, peguei um ataque. Entendi. Opa, Cris, cheguei de volta. Sem querer. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Aqui, aqui, aqui. Não, Marcado. Como é que ele chega aqui no carátero, cara? Ah, não tinha arma. Vou tocar em cima, não vou tirar. Cris, pegue o ataque. Vai pegar aquela SMT. Vou botar aí com vocês. O ataque aqui, Cris. Alguém pega aquele item. Já chegando. Nova zona segura localizada. Mentira, que eu ainda vou botar ainda, né? Aí, vai. Põe um... Já põe uma bombinha por aí, né? Tá ali. Põe ali na porta. Mano, a galera tá tudo pro outro lado, véi. Você refaz aí? Chega aí. Eu peguei todas as minhas balas. Qual você quer? Qual você quer? Dá essa aqui, ó. Preciso de médio calibre. Médio calibre. Mano, a gente tá no ponto muito bom. Tá, mas não vamos ficar colado um no outro, senão... É que não dá pra ficar na... É, não dá pra ficar em cima, não. Tem que ficar um embaixo. É, não dá pra ficar em cima. Ó, eu fico aqui. Vou ficar aqui, ó. Tá, beleza. Eu tô na mesma posição que eu tava. Vou mirar aqui. Ah, não. O Douglas já tá mirando. Vou mirar. Vou mirar o que vira aqui, ó. Vou mirar o que vai pra localização do alto. Ó, tem cara de vir pro baixo. Deixa em branar. Movimentação. Tem cara naquela direção ali, tá? Que eu peguei. Ah, eu vi, eu vi. Morreu. Tá cuidando aqui dessa porta das costas, hein? Beleza. Dá pra ganhar. Caramba, tem que descer, mano. É, eles tão lá por cima ainda. Oito, hein? Tem pouca gente aí. Tem pouca gente aí, bem. Tem que educar os três times. Sete. Desceu pra cá. Seis. Seis. Nós três contra um. Eu tô sendo. A era, porra. Ah, que engraçado. Caralho, destruímo. A gente se posicionou muito bem, velho. Ai, nossa senhora. Coisa boa. Nossa, mas ali na tentinha já tava tudo que ia acabar o jogo. Ali a gente voltou, morreu, matou. Os caras voltavam, tava, matou. Acho que eu voltei ali umas três vezes, no mínimo. Ai, caralho. Vamos dar de novo a fotinha lá, pô. Ali fica com vontade de entrar. Caralho, mataram muito, hein? Não, tudo bom. Ah, pô, lá, matou muito. Eu tava feliz, ei, matei quatro. Aí vem vocês, nove, cinco, quinze, vinte e cinco. Ô, volta no hobby.